A quantidade de pessoas que chegam até mim agradecendo, que por eu falar tanto dos livros, falam, ah, eu li meu primeiro livro na vida agora por sua influência. E já veio duas mães falar comigo, meu filho leu o primeiro livro agora. E fica super agradecido, orgulhoso, honrado com feedback, mas ao mesmo tempo que eu fico agradecido, envaidecido, orgulhoso, eu fico extremamente decepcionado, não com a pessoa em si, mas com essa geração TikTok, que acho que vai aprender tudo em um minuto. Ou em vídeos de 15 minutos. Jamais conseguirão.